muito bem meus amigos sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo informativo eu sou a Zana Caroline desde já quero agradecer a sua presença aqui no canal você que sempre está acompanhando os nossos vídeos o meu muito obrigado a cada um de vocês gente saiu aqui o calendário oficial de pagamentos aí do Bolsa Família para esse mês de janeiro até o momento estávamos aqui com as datas desatualizadas né quem estava recebendo ali os extratos no mês de dezembro estava relatando o próximo pagamento a partir do dia 20 de janeiro de 2021 mas aí a Caixa Econômica Federal ontem dia 4 de janeiro colocou aqui no próprio site o calendário atualizado aí de pagamento então vou estar passando aqui para vocês essa data correta começa aí a partir do dia 18 de janeiro inclusive aqui também tem o calendário do mês de janeiro a dezembro caso vocês queiram conferir aí o calendário durante todo o ano NIS final 1 recebe dia 18 de janeiro NIS final 2 dia 19 de janeiro NIS final 3 dia 20 de janeiro NIS final 4 dia 21 de janeiro NIS final 5 dia 22 de janeiro NIS final 6 dia 25 de janeiro NIS final 7 dia 26 de janeiro NIS final 8 dia 27 de janeiro NIS final 9 dia 28 de janeiro e NIS final 0 dia 29 de janeiro então repetindo esse aqui é o calendário atualizado aí de pagamento do Bolsa Família para esse mês de janeiro de 2021 tá bom pessoal então descartem o outro calendário que até o momento não tinha sido atualizado pela Caixa Econômica Federal então pode ser que tenha bastante pessoas ainda se baseando pelo calendário antigo então compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas para que possam saber aí dessas informações e ficarem também atualizados com as novas datas aí de pagamento do Bolsa Família tá bom pessoal então é isso qualquer dúvida deixem aqui nos comentários se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like aí para fortalecer o canal eu vou ficando por aqui um forte abraço aí para todos vocês e até os nossos próximos vídeos e até os próximos vídeos